Durante uma conversa com Tadeu Schmidt, pouco antes da prova do Líder na quinta-feira, 15 de março, um comentário da Cister, acabou conquistando a simpatia da alta cúpula do Quai Tadeu, comentou com Beatriz sobre a festa da Líder, dizendo, foi demais, Bia. Se divertiu, não foi, Bia emocionada, Beatriz declarou. Eu só peço a Deus, que me mostre como posso agradecer. Por que eu não, eu não sei. Eu peço que Deus abençoe a vida de vocês, a direção, a produção, os donos do Quai, por que eu não sei como agradecer civilizados com palavras da vendedora, a conta oficial do Quai, postou em seu fio no Twitter um agradecimento, seguindo este exter. Obrigado, estamos prudamente honrados com sua honra. Este é o Brasil do Brasil, diz a mensagem.